Vários homens comba, 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 comba aqui Vários homens comba, lomba, lomba, lomba lá Vários homens comba, 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 comba aqui Vários homens comba, lomba, 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 lomba lá Hoje eu tô pesadão, carigando vários pente É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente Mano tá tipo bombe, ermina, bomba, granada Vai taca, 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 taca Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Vai taca, taca, taca Tchau, tchau.